Se você sabe o valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da rouba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a Família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Aliás, boa tarde já. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o mercado do boi, esse início de semana, esse momento de pressão nas cotações, quais são as expectativas, o que a gente pode esperar aí. Isso tudo na análise do pecuarista. E é por isso que a gente convidou o Ricardo Viacava, diretor da CV Nelore Mocho. Está aqui com a gente o Ricardo já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho essa dinâmica de precificação e comercialização do boi gordo. E eu começo te perguntando dessa barrigada que as cotações deram aí nos últimos dias. O que você está vendo? Quais são as informações? Tem mesmo mais oferta aparecendo aí no mercado que justifique essa pressão nos preços, Ricardo? Bom, já boa tarde aí para os amigos do Notícias Agrícolas, Alexandre. Realmente a gente está passando uma turbulência grande aí no mercado. Essas últimas semanas o preço deu uma embarrigada, frigorífico fora de compra. No meio desse tumulto ainda vê essa questão da China fechando algumas unidades grandes aqui no estado de São Paulo, principalmente. Linz e... Promissão, né? Promissão, exatamente. E assim, a gente fica sem saber o que acontece. Veio também uma outra coisa um pouco fora do normal, que foi essa onda de frio já em maio, né? Então, piorando a condição das pastagens. Então, forçando aquele que tem um boi pronto de pasto a entregar mais cedo um pouco. Também, junto com essa questão do maio, né? Que a turma que ainda vacina de aftosa aqui no estado de São Paulo e outras regiões que ainda vacinam. É uma época tradicional de se fazer manejos no gado e apartar a vacada de descarte. As primeiras desmama, a vacada vai saindo vazia. Também aumenta um pouco a oferta de fêmea, o que puxa o mercado para baixo. A gente estava analisando aqui a questão... O mercado da carne, a carcaça, o boi casado, continua muito firme ali na faixa dos seus 20 reais por quilo, né? Então, quer dizer, não teria um motivo muito expressivo para fazer cair o preço do boi. Mas é aquela velha queda de braço, né? O frigorífico deve estar com uma margem bastante elevada nesse momento, porque está com um preço firme na carne. E o preço do insumo dele, a nossa arroba, desvalorizou bastante. A gente fica um pouco olhando aí essa questão da China, né? Hoje a gente exporta muito, depende muito da China. Então, qualquer movimento lá é motivo para a turma baixar o preço do boi, né? É. Então, a gente até estava comentando com você fora do ar. Tem frigorífico abrindo compras sem pôr preço. Eu vou te pagar o CPE no dia do embarque. Quer dizer, você vai vender sem saber por que preço. E no mercado interno, o frigorífico pagando no boi 300 reais, 280 na novilha e 260 na vaca. Você caiu bastante aí. Se fosse pegar aí o referencial do CPE hoje, que é o 315, esse frigorífico exportador estaria pagando aí um boi China 315 reais. Quando o frigorífico chega para você e não te dá um preço, isso atrapalha um pouco os negócios, Ricardo? É, você fica um pouco sem saber o que vai acontecer. Já na última venda minha foi desse jeito e, por sorte, eu peguei uma semana que no dia do embarque o preço do boi tinha dado uma puxadinha. Mas é aquela coisa, você garante a escala, porque também você tem que se organizar dentro da fazenda, no manejo. O boi tem que estar pronto, tem que ir embora. Você garante que você vai ter aquela escala, mas não tem a garantia do preço. Você pode correr o risco de pegar uma semana que o preço dá uma puxada para baixo e você, vamos dizer, receber menos pela sua mercadoria. Agora, você acredita que essa pressão segue? O que você tem ouvido aí dos compradores? O que você tem ouvido aí dos pecuaristas, principalmente? Olha, a gente entende agora, começando, o mês vai virar amanhã? Então, a gente, sempre a primeira quinzena, o mercado interno é mais firme um pouco, em função do consumo, o pessoal recebe o salário aí, vai para as compras, então, a tendência é melhorar um pouquinho, a primeira quinzena costuma ser melhor do que a segunda quinzena, e também vai acabando o boi de pasto, que eu acredito, então, que a oferta deve reduzir, deve ficar mais restrita daqui para frente, e a gente começa aí, realmente, a entre safra do boi. Acredito eu que tem espaço, já que a margem do frigorífico está grande, tem espaço aí para o boi subir um pouquinho. Isso, só no segundo semestre, a partir de julho, ou ainda esse mês de junho, a gente já pode ver alguma recuperação aí, além dessa que você citou aí, da sazonal, de início de mês? Olha, eu acredito, Alexandre, como eu dei uma antecipadinha nessa entrega do boi de pasto, principalmente na nossa região, eu acredito que tem espaço já para o boi começar a reação agora em junho ainda. Muito bem, vamos acompanhar, então, essa possibilidade. O fato é que não é só o boi gordo que está pressionado, não, né, Ricardo? Reposição e como é que você está vendo aí esse momento? E dá para entender como oportunidade também para quem precisa fazer essa reposição? Ah, eu acredito que sim. Você vê, a gente estava, o bezerro também caiu um pouco, né, com relação ao que vinha nos últimos meses, agora tem uma oferta maior, começa as desmamas aí em maio, junho, então, realmente, essa esfriada também é a questão, aumenta a urgência do pecuarista, né, do criador de vender a safra de bezerro, então, você vê que o bezerro deu uma quedinha também, também na faixa de 2,800 no estado de São Paulo, o que dá ainda uma reposição de 2,25, né, você pega um boi gordo, dá ele para comprar aí mais de dois bezerros, está num, vamos dizer, está num indicador parecido com a nossa média histórica, né, poderia ter um pouquinho, tem época que dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas aí a faixa de 2,25 é até que razoável, apesar do preço do boi ter caído, ainda está dando uma reposição, vamos dizer, um padrão bom de reposição, né. Mas você acha que é o momento de troca ou dá para esperar um pouquinho, Ricardo? Olha, eu acho que agora é aquela coisa, quem está mais preparado, né, para o inverno aí, que vai poder fazer o melhor negócio, né, eu acho que está uma época boa para comprar, quem tem pasto agora, tem bastante oferta aí disponível de bezerro para comprar. E boi magro também entra nessa conta ou está mais firme o mercado, por causa do confinamento? É, o boi magro agora, a procura maior, né, pelo boi magro, para o pessoal que começa a tratar do boi esse ano, até nem sei, não vi os números aí de como é que vai ser o confinamento esse ano, mas acredito que está brava a conta também da ração, né, a gente está aqui fechando a dieta para preparar os touros aí para o leilão e está realmente muito caro para tratar o boi no coxo. Então, com o boi futuro também meio apertado, eu não sei que tamanho vai ser esse primeiro giro de confinamento. Muito bem, você é um cara que tem a genética aí na veia, né, no sangue aí dos animais. Como é que está esse mercado, principalmente do reprodutor aí do tourinho, Ricardo? Olha, o mercado está firme, viu, bastante procura. A gente é um pouco atrelado ao valor da rouba, né, então a gente, quando o preço histórico aí de venda de tourinhos é entre 50 e 60 roubas de boi gordo, a gente está, quando o boi dá uma caída, a gente também sente um pouquinho aqui, a turma querendo pechinchar mais na hora da compra, mas a procura está grande, né, agora a gente encerrou a safra que é nascida em 2020, em 2019, vamos começar a abertura da safra aqui, a vender a garrotada da safra 2021, no próximo mês, mas já estamos represando aí a turma querendo comprar, tem bastante procura, estou animado para esse ano. Pois é, é um mercado importante, porque é um mercado que justifica o investimento aí por parte do pecuarista para ele melhorar a qualidade, a precocidade, enfim, melhorar o plantel dele, né, Ricardo? Nesse tipo de investimento não tem, então, muita pechincha, então? É, você sabe, Alexandre, é interessante, porque a genética é um investimento que você, se você não mudar nada na tua fazenda, né, você não precisa comprar um parafuso a mais, você não precisa dividir um invernado a mais, você investindo em genética, você já começa a ter ganhos, né, com o mesmo sistema produtivo que você tem, então isso ainda é uma conta que se paga rápido, no curto prazo, na primeira safra de bezerro desmamado, então, aquele que está investindo numa genética melhoradora, com mais precocidade de acabamento, com mais precocidade sexual, com melhor desempenho, ele retorna muito rápido no investimento, então, nessa hora que a margem aperta, eu acho que o investimento em genética ainda é o porto seguro para o criador, então, acho que por isso que a gente está vendo aí bastante procura por tourinho, por reprodutor melhorador. Quando que começam seus leilões aí, Ricardo? Nós vamos abrir a temporada de vendas no dia 21 de julho, começa a abertura da safra, a gente vai fazer um shopping virtual, né, durante 10 dias, e no final desses 10 dias, no dia 31 de julho e 1º de agosto, aí é o leilão para liquidar os animais que não foram vendidos no shopping, e depois, no mês de setembro, a gente encerra aí os nossos leilões, é o último leilão com mais 300 reprodutores, aí vamos ver se a gente, esse ano, passa dos 800 reprodutores vendidos. Legal. E tem animal destaque aí? O que você fala para o pessoal que está precisando melhorar a genética na propriedade? Ó, a gente tem uma safra bem forte aí, uma garrotada, é os touros novos, a gente vai usando, trocando, usando bastante touros de teste de progênio, então, alguns touros estão se consolidando muito, aí linhagens de um touro comodoro, do CV, do bug, algumas linhagens de CV aí, que a gente teve bastante bons resultados aí, tanto nas avaliações genéticas, algumas provas de desempenho que a gente participa, então, tem uma safrinha aí muito interessante, bastante precocidade de acabamento, o gado está realmente muito bacana esse ano. Legal. Então, fica a dica, a partir de julho tem leilões lá do Ricardo, shopping virtual que você falou, né? E o leilão para... Começa com preço fixo no dia 21 de julho, uma abertura da safra. Legal. E tem leilão também, né, Ricardo? Leilão, isso, lá também no dia 31 de julho e 1º de agosto, um leilão de reprodutor e um leilão de matrizes, e no mês de setembro a gente faz aí a última oferta do ano. Boa. Então, fique ligado ali nos trabalhos, nos negócios da CV Nelore Mocho, e aproveite as oportunidades também. Meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo informações aí do mercado, e volte sempre. E eu que agradeço, dá um recado para o nosso amigo pecuarista, aguentar firme que vai melhorar. É isso aí. Valeu, Ricardo. Abraço. Boa, até logo. Tá aí, Ricardo Viacava, diretor da CV Nelore Mocho, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações aí do mercado. O mercado pressionado tende a seguir mais um pouquinho assim, mas o Ricardo acredita que ainda agora em junho já tem alguma motivação para justificar uma virada, ou pelo menos uma interrupção aí nessa pressão de queda nos preços. Vamos acompanhar. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3. Maio, R$315,10, alta de 0,57%. Junho, R$308,10, subindo 0,83%. Julho, R$315,05, alta de 0,61%. E o outubro, R$325,15, uma alta de 0,57%. A diferença de maio para o outubro, que é, bem dizer, o pico aí da entre safra, o mês de outubro, é de R$10,00 praticamente. O indicador CPF, fechando a última sexta-feira a R$315,80, com queda de 1,03%. São os números do Boi Gordo, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.